Eu corri, escorrego e bati a cabeça e não dei um pill Mas o meu amigo riu Deu um morro nele que o dente caiu Mesmo sem um dente ele parou, me olhou e sorriu Como era primeiro e eu já viu Então ele metiu Foi pra sala, foi a mais de mil Dizendo que tava meio febril Pegou seus livros e no piscar de óleo ele sumiu Hoje é mó fuleraje Chara, seu iPhone caiu, 10 anos eu tava jogando minha bola Hoje em dia a criança só quer saber do seu perfil Essas crianças de hoje só fogem da luta no quarto E sem liberdade, perdendo a infância Só sendo covarde, perdendo seu tempo com seu WhatsApp Na praça brincava de pula-pula Ninguém me segura, brinca até na chuva da minha mãe Levei uma surra, pô cheguei, sujo da rua Que se foda, apanhei o mesmo, depois vou brincar na lama Quedei uma comida, santa, é miújo que não adianta maloqueiro Eu era muito com minha mãe, era nas caldas e madrugada Era melhor, mas na verdade era só medo Se minha mãe pega não flaca, minha filha fica curta Me respeita que eu sou foda, sou da época, dou preta Podia vir, ela é mãe, é que era nó, ganhando sempre jogador Era porreta, vazio, era chapa quente, jogador de futebol Já começa o filme assim, a menina perde a memória Começa a lembrar de umas coisas, fica com medo Ele foge pra um cemitério, fica lá sentado no cemitério O que é normal, né? Muito normal Você tá com raiva, o que você faz? Pã, pro cemitério O cara já sabe que o filme vai ser bom Porque tem Vin Diesel O filme tem o The Rock O The Rock, macho, o The Rock é foda Aquele homem, macho, o homem lindo da porra Você vai morrer O The Rock é foda O The Rock sente o cheiro do perigo Tem uma cena que o The Rock biga com aquele outro cara lá do filme Porque aquele cara também, eu pago o pau pra aquele cara Porque um cara pra levar dois murros do The Rock e levantar Ele não é normal, não O cara que leva dois murros do The Rock pra ele levantar Pode mudar o nome dele pra Jesus É levantar depois de um murro do The Rock Não é superação, não, gente É ressurreição O The Rock é uma parede O doidinho lá, inimigo, joga uma bomba Porque ele só faz jogar bomba Porque esse cara só faz jogar bomba Ele joga uma bomba O The Rock, pra salvar a loirinha, companheira dele Pula na loirinha, abraça com ela Cai de cima do prédio, em cima de um carro Macho, carro, amassa igual bosta Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Sério, meu irmão Eu juro pra vocês que quando o The Rock caiu em cima desse carro Eu escutei o carro dizer Ai, doido O homem é um monstro, man Cai em cima do carro, só faz uma luxaçãozinha no braço O Hulk reveza no supino reto com ele E o Paul Atman O homem, os caras perseguindo os caras, tudo Pra morrer na explosão toda hora, o perigo rolando A guerra rolando, a mulher do Paul Atman chega por ele e fala assim Olha, vai lá e acaba com ele Rapaz, mas só no Velozes e Furiosos que a mulher manda o cara ir pra guerra mesmo, viu? Eu sei que no filme o Vin Diesel diz mais ou menos assim umas 15 frases de efeito Quando eu o achar, não vou o decepcionar Esse cara vai pagar por tudo que ele fez nas nossas vidas Eu vou encontrar e vou lhe vingar e vou matar ele Filhinho de peixe, peixinho, ué Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura Luke, eu sou seu pai Deus ajuda quem cede uma droga E nada da ação, nada de corrida Até que eles tão lá no velório, eu acho que é um velório E ele vê o moleque doido lá do... doido lá Aí começa a perseguição, hein? Os caras correm perseguição, para no estacionamento, fica um de frente pro outro Um de frente pro outro Os caras aceleram com tudo, um contra o outro Os caras só fazem sair de dentro do carro assim, ó O cara na vida real tá dirigindo a porra de um celta Esbarra no retrovisor, dá um papo sem e morre Os caras não, um carro potente tão de frente pro outro Acelera, bate e sai de dentro do ca... No máximo uma dor nas costas Eu sei que tem uma cena que os caras apresentam um tal de olho de Deus Que é como se fosse um GPS que encontra qualquer coisa na face da terra Encontra não Quero que você encontre a vergonha na cara dessas meninas de 12 anos cantando funk no Facebook O filme todinho é aquela mulher que é a mulher do Vindizes, que tá com problema de memória Toda hora ela some, aparece, some, aparece, foge, volta, vai embora, volta Ninguém sabe o que é que ela vai parar, ninguém sabe o que é que essa menina quer dar vida Que ela parece a... 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 a morena do Sabe Jorge Macho, agora uma da cena que o cara fica, puta que pariu, carai, vai tomar no meu cu Os caras pula, os caras pula de avião num carro Os caras pulam com o paraquedas no carro, pulam assim... E os caras aterrissam andando Macho, eu não sei estacionar um Fiat Uno, mano O cara faz qualquer coisa com o carro, o cara faz pirâmide com o carro O cara dança nado sincronizado com o carro Macho tem uma cena de perseguição que é um ônibus voado, um ônibus... E o ônibus voado Aí o Paulo Walter lá, o menino lá, o... 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 o Paulo... o Paulo Walter Paulo... o Paulo Walter... o Paulo... o Paulo Walter E os caras na perseguição macho, o Paulo Alki Sai dentro do carro, ele surfa em cima do... o cara... o Paulo Alki surfa em cima do carro O Paulo Alki surfa em cima do carro A cento e cinquenta por hora Meu Deus, no ônibus, o cara surfa no carro a cento e cinquenta por hora Meu Deus, eu não consigo ficar em cima de um skate a dez por hora E o ônibus voado, pá... E o filme em 3D, macho, os caras brigando dentro do ônibus Pá, 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 o filme em 3D, o cara cai no chão Pá, sai rolando Caralho, meu irmão, machucou Ajuda, 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 chama o Samu, meu Deus E o ônibus voado, pá... Macho, tem uma cena que dois carros pula do penhasco Pá... Os caras ficam assim, ó... Acho que deu tempo pra pensar Caralho, que vista linda, hein? Adorei esse lugar Acho que eu vou comprar uma casa bem por aqui Pfff, P cathedral É o carro capotando no penhasco, tá? P zzzzz... O carro tá só o bolo de bosta No final do penhasco E adivinha o que é que acontece? Sai só o Vindiz de dentro, é assim Aí os caras descobrem que, o que eles estão procurando, né, por causa dessa perseguição toda Que o que eles estão procurando tá guardado em um carro que é blindado E tá lá nos Emirados Áudios, aqueles caras que são bem ricos Não tem aqueles prédios gigantes Beleza, os caras vão lá, normal, isso é normal, né? Então vão lá de boa na festa Eles vão tentar fazer tudo na surdina Achar o negócio que eles estão procurando dentro do carro e vazar Só que quem é que aparece é aquele doido Que bateu no terror, que bateu no vidrio Esse cara tá em todo lugar, é pior do que o Christian Grey Todinho satanás esse cara O que os caras resolvem fazer? Vamos fugir com o carro Macho, os caras pulam com o carro de um prédio pro outro Não satisfeito com esse pulo Eles pulam de outro prédio pra outro prédio Normal, normal Todo dia acontece isso aqui em Sobral, normal Afinal, quem foi que nunca atravessou dois prédios com um carro? Normal Macho, agora na conclusão do filme é que é o melhor Tem helicóptero perseguindo os caras Tem drone que atira mísseis seguindo os caras Mas tem uma hora que não dá mais pra se livrar do drone Ele vai matar todo mundo O carro tá voado, o drone tá mirando Quando ele vai soltar o mísseis, quem é que aparece? O The Rock vem com tudo na ambulância Macho, The Rock é o The Rock Macho, a ambulância é capota The Rock sai assim ó Macho, nessa cena eu juro pra você Eu me arrepiei todinho Aqui? Não, arrepiei os cabelos do cu Os helicópteros, macho E os cabelos do cu Os helicópteros Os helicópteros atirando De repente, os tiram no helicóptero Quem é? O The Rock vem com tudo atirando nos caras Macho, The Rock vem arrastando a metralhadora maior do que ele Macho, The Rock Macho, eu vou bater uma pro The Rock agora Macho, The Rock atira no helicóptero O helicóptero explode Macho, o The Rock derruba um helicóptero E o final, mano O final eu deixo pra vocês verem no cinema É muito emocionante Muito show mesmo Olha a boa aí, meus consagrados